Houve falha no planejamento de segurança do GSI nos atos do dia 8? O senhor acha que houve falha? O senhor, assim, na sua concepção, houve falha? O senhor responde se o senhor quiser. Não, vou responder para o senhor de duas formas. Uma é essa que nós estamos fazendo hoje, olhando para o retrovisor. Olhando para o retrovisor, nós podemos dizer que houve. Não falhas de planejamento. Falhas no fluxo de informações. E aqui eu tenho que explicar. Nós temos, como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com sensores, que são aqueles que vão adquirir a informação. E era feito pela Agência Brasileira de Inteligência. Nós trabalhamos com decisores, que são aqueles que recebem dos sensores a informação. Esses decisores, à medida em que vão recebendo a informação, decidem e mandam para os atuadores. Nós tivemos uma quebra nesse fluxo de informação. E isso levou a um planejamento do plano escudo abaixo daquilo que se verificou. Olhando no retrovisor, olhando como nós olhávamos naquele dia, que tínhamos a informação, que a manifestação seria pacífica, de baixa intensidade, e ia se restringir particularmente na área do setor militar urbano. Essa era a informação que nós tínhamos. Então, olhando de lá para cá, deputado, eu vou dizer para o senhor, o planejamento estava adequado, coerente com aquilo que nós tínhamos. Olhando no retrovisor. Agora. Agora é fácil. Teve falha. Eu quero. Então, olhando agora no retrovisor, houve falha. Falha no fluxo de informações. Isso. Mas é uma falha, não é? É uma falha, não é, general? E aprendizado, general? O senhor me disse informalmente que tudo tem um aprendizado. O que seria hoje? O senhor acha que isso tudo que aconteceu dia 8 tem aprendizado? Boa pergunta, não é, deputado? A gente trabalha a nossa vida, a gente é feita para não cometer erro novo, não é? Então, tem aprendizado. Vários aprendizados. E eu vou dizer um para o senhor, que no meu ponto de vista é importante. Melhorar esse sistema, esse fluxo de informações, de modo que sensores levem a decisores, e decisores imediatamente repassem para quem tem a devida capacidade de botar os atuadores. E eu acho que isso, talvez, seja o ponto nevrálgico de toda essa discussão. Para nós, para mim, ficou muito claro, porque, no começo, posterior ao dia 8, eu pensava que nós realmente tivéssemos tido, e aqui o senhor me permite a falar de um apagão de inteligência. Tem um livro muito bom chamado Cisne Negro, que ele fala desses acontecimentos inusitados que pegam todo mundo de surpresa porque eles eram realmente imprevistos. não houve, não houve isso, não houve apagão de inteligência. A inteligência não chegou a quem devia atuar. Ela não chegou. Isso, isso, foi o que levou a nós não termos adequado a tropa dentro do plano escudo para aquela manifestação. E quem municiava o GSI é o ABIN, com informações? A ABIN, os alertas já são de conhecimento público, eles eram enviados direto para o ministro. Ok. É aqui, os alertas de inteligência da ABIN recebidos pelo general Gediz foram enviados para mais alguém dentro do GSI, algum, chegou algum, porque o general Gediz teve alertas. não chegou para nós. Não? No dia 7, tudo isso que eu estou falando para o senhor é a posterior, tá, deputado? No dia 7, foi criado um grupo e se coloca um militar do GSI nesse grupo, sem ele tomar conhecimento, e a partir daí, esse militar, ele faz parte do grupo. Mas ele estava de licença naquele dia. É. Então, esse fluxo, ele realmente, ele não foi produtivo. O general Gediz informou na CPMI do Congresso Nacional ter sido levado ao erro por conta de informações divergentes recebidas do senhor, do senhor Saulo Cunha, da ABIN, da Coronel Cintia, da Polícia Militar do DF, e do senhor, que informações o senhor passou para o general Gediz das relacionadas. Ele disse que foi levado ao erro, segundo, não sou eu que estou falando, ele disse isso no, na CPMI do Congresso Nacional. Deputado, já abordei com o senhor da quebra do fluxo de informação. Eu não tive acesso e nem o pessoal que deveria ter tido acesso a esses alertas de informação que chegaram diretamente ao ministro. Eu não recebi nenhuma informação. Portanto, eu não poderia repassar nenhuma informação. às 8h36 da manhã do dia 8 de janeiro, também é público, o diretor-geral adjunto da Agência Brasileira de Inteligência avisa que já tinha formado opinião sobre a manifestação e que ela teria, como teve, de fato, o grau de violência que houve. Às 8h36, o ex-ministro já tinha cognitivamente chegado à conclusão. E ele mesmo diz, não sou eu, ele diz, vamos ter problemas. Às 8h36 até o momento da invasão do Palácio do Planalto, que se dá entre 15, 15 horas, 15 e 10, por volta disso, nós teríamos tido tempo de fazer muita coisa. Nós teríamos tempo de acionar, fazer o plano de chamada do gabinete, colocar lá os militares, nós teríamos tempo de levar as tropas previstas no plano escudo para o Palácio do Planalto, nós teríamos tempo de reagir. Nós não recebemos a informação. é, gravi. de Transcrição e Legendas Pedro Negri